Erros. O decreto foi criticado por consultores legislativos, especialistas em segurança, juristas e provocou questionamentos no judiciário. Segundo o governo, cidadãos não terão direito ao porte de fuzis, carabinas ou espingardas. O decreto proíbe a concessão de armas de fogo portáveis e não portáveis como fuzil para defesa pessoal. Ou seja, não será conferido o porte de armas de fuzis, carabinas, espingardas ou armas ao cidadão comum. O decreto esclareceu o conceito de três armamentos. Arma de fogo de porte autorizada é aquela que de dimensões e peso reduzidos, que pode ser disparada pelo atirador com apenas uma de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres, garruxas. Arma de fogo portátil não autorizada é aquela que devido às suas dimensões ou seu peso pode ser transportada por uma pessoa, tais como fuzil, carabina, espingarda. Arma de fogo não portátil, também não autorizada, é aquela que precisa ser transportada por mais de uma pessoa, com utilização de veículos ou fixadas em estruturas permanentes. A autorização para a compra de arma de fogo portátil como fuzil, segundo o governo, será concedida apenas para domiciliados em imóvel rural, considerando aqueles que têm a posse do imóvel rural e se dedicam à exploração agrícola, pecuária, florestal ou agroindustrial. O decreto destacou ainda munições de uso proibido. São as incendiárias, as químicas e as outras vedadas em acordos e tratados internacionais, dos quais o Brasil seja signatário. Isso não estava no primeiro decreto. Como a gente viu nos últimos dias, houve muita crítica, muita contestação, muitos questionamentos. Entidades, governadores queriam mesmo a revogação do decreto das armas. E a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, insistiu na retirada de um artigo sobre a responsabilidade na segurança do embarque de pessoas armadas em aviões. Quando assinou o decreto, no início do mês, o presidente Jair Bolsonaro disse que as novas regras eram constitucionais e que atendiam a pedidos da população. Desde então, entidades especialistas em segurança, partidos, vêm questionando várias medidas. Ontem, governadores de 13 estados e do Distrito Federal chegaram a pedir nessa carta a revogação do decreto. As medidas, segundo eles, não contribuirão para tornar os estados mais seguros. Ao contrário, diz o texto, terão um impacto negativo na violência, aumentando, por exemplo, a quantidade de armas e munições que poderão abastecer os criminosos e aumentarão os riscos de que as discussões e brigas entre nossos cidadãos acabem em tragédias. A Anistia Internacional também pediu ontem a anulação do decreto que amplia o corte de armas. Diz que quanto mais armas, mais mortes. As consultorias jurídicas da Câmara e do Senado identificaram inconstitucionalidades. Como o governo já preparava as mudanças, pediu mais tempo para a ministra do Supremo, Rosa Weber, para se manifestar sobre o decreto. O prazo terminaria nesta terça-feira. As informações foram pedidas pela ministra relatora porque há três ações de partidos que alegam que essa discussão sobre armas tem que ser feita pela Câmara e pelo Senado e que o decreto fere o Estatuto do Desarmamento aprovado em 2003 pelo Congresso. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, insistiu na retirada do artigo 41 do decreto para manter a responsabilidade sobre a segurança do embarque de pessoas armadas em aviões. O decreto tinha passado a competência para os ministérios da Defesa e da Justiça. Entrar armado tem que ser a exceção. É um padrão muito bem visto pelo órgão da Aviação Civil Mundial, que é a ICAO, que é uma agência da ONU e que, por isso que nós identificamos esse pequeno problema e nós estamos comunicando ao governo, solicitando a retificação. Olha, agora às 8h17, agora há pouco, a Secretaria de Comunicação da Presidência mandou o texto com o novo decreto. que, para reforçar a proibição, é o porte de armas de fogo portáteis e não portáteis. Não será permitido o porte de armas de fuzis, carabinas e espingadas. Importante reforçar isso, né, Ange? Sim, importante reforçar. E mudanças também que vieram agora de manhã, né, Juliana? Vamos falar de outro assunto? Aí a...